Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Para a nossa aula de língua portuguesa, vamos pegar o livro de língua portuguesa nas páginas 46, 47 e 48. Vamos falar sobre letras maiúsculas e letras minúsculas. Observem o nosso alfabeto aqui, minúsculo. Observem agora o nosso alfabeto maiúsculo. As letras maiúsculas são utilizadas para escrever nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de estados, nomes de países, nomes de ruas e no início de frases. Vamos observar aqui algumas palavras que iniciam com letra maiúscula. Brasil. Brasil é o nome do nosso país, por isso precisamos iniciar com o B maiúsculo. Carlos é o nome de uma pessoa, por isso eu preciso escrever com a letra C maiúscula. Rio de Janeiro, preciso escrever com letras maiúsculas. R de Rio, janeiro, de janeiro, pois é o nome de uma cidade. Nomes de pessoas, como Ana, preciso escrever com letra maiúscula. Nome de rua, como rua Colombo. Preciso escrever com letra maiúscula. Vamos observar as atividades, vamos fazer juntos e analisar cada questão. Vamos lá? Então, crianças, vamos começar a fazer estudo da língua gramática. Vamos ler juntos a página 46. Letra maiúscula e letra minúscula. Número 1. Releia o seguinte trecho do conto Patinho Feio. A pata não cabia em si de tanta alegria, porém, um dos ovos, ou maior de todos, continuava inteiro. Mamãe pata ficou preocupada. Letra A. Quais palavras são iniciadas com letra maiúscula nesse trecho? Vamos ver quais são as palavras? A maiúsculo, porque é início de frase. Porém, porque também é início de frase. Mamãe, porque também é início de frase. Vamos escrever? Eu escrevi com letra maiúscula, porque essas palavras estão escritas com letras maiúsculas nesse trecho. Letra B. Por que elas são iniciadas com letra maiúscula nesse trecho? Marque com X o quadrinho que corresponde à resposta. A. Início de frase. Porém, é início de frase depois do ponto final. Mamãe, é início de frase, veio depois de um ponto final. Então, a resposta é, porque são palavras usadas no início de frases. Número 2. Agora, leia esta frase. Vamos lá? No Brasil, o pato corredor é encontrado nas regiões Amazônica e Central. Pato corredor. Letra A. Nessa frase, quais palavras são iniciadas com letra maiúscula? No e Brasil. No é início de frase. Brasil é o nome do nosso país. Então, eu vou escrever no e Brasil. Letra B. Por que elas são iniciadas com letra maiúscula? No, inicia, frase. E Brasil é nome de país. Tudo bem? Vamos para a página 47. Na página 47, vamos continuar a leitura. Leia a fala do menino reproduzida no balão. Olá! Meu nome é Carlos Eduardo, mas vocês podem me chamar de Cadu. Esse é meu apelido. Moro no Rio de Janeiro. Tenho 7 anos. Estou no segundo ano e gosto muito de ler. Pontinho. Complete os dados a seguir com as informações que estão no balão de fala. Apelido. Nome de pessoa. Nome de pessoa. Carlos Eduardo. Apelido. Cadu. Cadu. Nome da cidade. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Palavras que iniciam a frase. Olá. Meu. Moro. Ponto. Número 4. Leia o texto a seguir. Maria Eduarda viajou para Porto Alegre nas férias, para a casa de sua avó Esther. Lá encontrou seus primos Gustavo e Amanda, com quem brincou muito até as aulas recomeçarem. Agora, reescreva o texto corrigindo as palavras que precisam ser iniciadas com letra maiúscula. Eu vou circular as palavras que vocês precisarão escrever com letra maiúscula. Depois, vocês escreverão o texto nestas linhas. Maria Eduarda é letra maiúscula porque é nome de pessoa. Porto Alegre é letra maiúscula porque é nome de cidade. Esther é letra maiúscula porque é nome da avó dela. Lá é letra maiúscula porque está depois do ponto. Gustavo inicia com letra maiúscula porque é nome de pessoa. Amanda é escrito com letra maiúscula porque é nome de uma pessoa. Depois de observarem estas palavras, vocês vão escrever o texto aqui, corrigindo as letras maiúsculas. Vamos para a próxima página. Estudo da Língua Ortografia F e V. F e V são letras cujos sons são semelhantes, mas não são iguais. Número 1. Leia novamente este trecho do conto O Patinho Feio. Circule as palavras escritas com F e com V. Bem longe dali, encontrou um pântano onde viviam, já circulando, viviam. Alguns patos selvagens circulando porque tem letra V. Eles também desprezaram o pobre filhote porque tem letra F, que ele exemplorou. Por favor, porque tem letra F, deixem-me passar só esta noite aqui. Tudo bem, mas amanhã bem cedo, você, letra V, terá de ir embora. Pontinho. Escreva na coluna adequada as palavras que você circulou. As palavras que você circulou com F, vocês escreverão nesta coluna. As palavras que você circulou com V, vocês escreverão nesta coluna. Vamos para a atividade 2. Copia as frases substituindo as figuras pelas palavras iniciadas por F ou V. Vamos lá? Vaca, com letra maiúscula no começo, não é faca. Vaca, não é faca. Foto, não é voto. Farinha, não é varinha. Vila, não é fila. Pronto. Depois que você terminou de escrever, você pode acompanhar este vídeo para tirar as suas dúvidas. Não se esqueçam de ler junto comigo.